A polaca do Alasca é um peixe da espécie Teraga Chalcograma. É um peixe branco, cujos filés pesam entre 50 e 200 gramas. A textura é firme. É um peixe super rico em proteínas e sais minerais. No caso de outras procedências, o peixe é congelado inteiro e enviado para a indústria, onde ele é descongelado, filetado e recongelado. Nesse momento, ele pode receber substâncias químicas que aumentam o shelf life, ou seja, a garantia e o tempo de validade do produto, assim como ele pode receber também outras substâncias químicas que favorecem a absorção de água, aumentando o peso do peixe. Aqui agora estão as três polacas descongeladas. A polaca do Alasca, ela mantém a qualidade da fibra, ela não se desmancha porque foi congelada apenas uma vez, sem adição de substâncias químicas. A polaca do Alasca A polaca do Alasca